Maçanando, vaiando. Pô, sabe que eu vou fazer uma piada? Deixa eu falar aí. Esse raio no peito de novo, Gabi. Não, na hora que eu liguei pra Itália, que ela mandou mensagem, ela falou assim. Ai, o que o Gabi quer comigo? Ele quer me matar. Ah, ele quer me matar. É porque ele só encontra comigo quando ele quer me matar. Tem outra opção, tá ligado? Chegou a sua hora, tá ligado? Ai, não, de novo não, Gabi, não vai dar. Descuta aqui, desculpa. Cala a boca, Itália! Ai, desculpa. Gente, que empate. Vamos começar de novo, vai. Quatro meses, TNJ, a princesa. Há mais ou menos sete dias e uma hora.